E aí que eu sou Doutor Colour, hoje sem enrolação, vamos assistir o vídeo do Lucas quando ele jogou uma partidaça contra o Neymar, vamos assistir E aí que corta o uso espetacular do Jadson, o passe do Lucas, aí o Cícero fica, bola pro Lucas nas costas do Aroca, guardando o balde como o Santos Deixa no comentário se você quer que o Lucas volte pro São Paulo já o ano que vem Bate o cruzamento, nem fechada, falha o Dênis Gol, o Santos É dele, Diego Gracena Com seis minutos no começo Disse Dênis, um goleiro ruim O Rodrigo Caio vai ser expulso Aquela história, não tinha que ser ponto TV Lucas, passou pelo Fala Henrique Lucas Tem o Aroca pela frente E toque do Fabiano Luiz Fabiano de calcanhar pro Lucas Chega aí o São Paulo Luiz Fabiano Tá legal Passou, caiu o garante Aí vem o cartão amarelo pro Rafael Falta pro Rafael E o Luiz Fabiano marcou o árbitro Ele poderia ter expulcado o Rafael agora Porque é o último homem, saiu do gol Aí você vê a jogada Lucas pra Luiz Fabiano Aí usou aqui toda a sua experiência E Luiz Fabiano já deixou o corpo solto No contato com o Rafael O Santos queria o impedimento Você vai cumprir Luiz Fabiano e Rafael Pênalti pro São Paulo Autorização Ele foi pra bola É do São Paulo É dele E Luiz Fabiano Amoroso balança Retro o Santos Vem pro Chile Entrou, bateu o rasteiro Olha o Bortes Colocou pelo alto Ganso Perdeu A chance do chute Neymar Preparou Bateu o tênis Espetacular A defesa do goleiro do São Paulo Que lance do Neymar Arrumou o chute Aperta o Santos Ou mata de bola Olha que bola Na frente pro Neymar Passou pelo goleiro Olha o gol Gol No segundo tempo Robiou o Casimiro Bola metida pro Neymar Ele filtrou o Dênis O gol Tava aberto Não deu pro Pires O torcedor do São Paulo Lucas ganhou o jogado Lucas ganhou o jogado Tio Cortez Lucas Pula o lance individual Vai fazendo fila Na defesa do Santos E aí E aí torcedor E aí torcedor O que você acha desse moleque Lucas Podia voltar pro São Paulo Onde que vem né Já que o contrato dele tá acabando Deixa aí no comentário O que você achou do vídeo Se você gosta Se você identificou Que música que tá tocando No fundo Da edição Tamo junto Torcedor de color Torcedor